Vamos que vamos pra cima! Pessoal, é difícil caminhar sem direção. E nós aqui dentro desse projeto, nós estamos aqui para direcionar vocês e caminhar com vocês. Qual é a pergunta mais frequente, não só dentro do projeto, mas em qualquer outro projeto? Onde vender as moedas? Como faço para vender? Mas primeiramente, você precisa conhecer suas características, os seus fatores que agregam bons valores às moedas. Você precisa entender como uma peça vai se comportar dentro do mercado. Aqui nós temos a 10 Cruzados, no ano de 1988. É uma moeda que ela tem na sua confecção 608.726.000 unidades. Uma moeda de tiragem alta, quer dizer que ela tem muita oferta dentro do mercado. E para que essa moeda entre dentro do mercado e agregue um valor diferenciado, você precisa encontrar ela com um tempero especial. Essa é uma peça nota 10, sem erro de confecção. Reverso e anverso para cima, sem marcação no reverso, sem marcação no anverso. O difícil não é vender, o difícil é você identificar a moeda sem erro e a moeda com erro. A moeda sem defeito, ela tem grande oferta dentro do mercado e pouca procura. A moeda com defeito, ela tem pouca oferta e grande procura. Então, observe. Essa peça. O universo dela desoca a direita caminhando para o invertido. A moeda sem defeito, ela tem anverso e reverso para cima. Quem agrega um valor diferenciado no mercado é a moeda com defeito. Os fatores que agregam com os valores as moedas é o erro de confecção, tirar de baixa e o estado de conservação. Quando você tem esses três fatores em uma só peça, você tem uma peça genuína. Uma peça que ela vai entrar no valor máximo de sugestão, de catálogo e de negociação de mercado. Vamos conhecer primeiramente os valores da moeda sem defeito e os valores da moeda com defeito. Depois, nós vamos direcionar a vocês a página e como você vai fazer para ofertar a sua peça especial. Vamos que vamos! Quem me conhece, primeiramente, trazer o Eto Henrique do canal O Elito Novos Colecionadores. O nosso lema é fazer uma anismática incrível e diferenciada, pois aqui vocês são diferenciados. Pratique os três Cs, comentando, curtindo e compartilhando. E venha fazer parte dessa família, apenas inscrevendo o canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. Vamos que vamos! Para a moeda nota 10, o catálogo sugere R$ 1,60 para a MBC, R$ 3,25 para o Soberva e R$ 8 para o Estado Geruíno Flor de Cunho. A moeda com defeito reverso ou horizontal? Horizontal, pessoal, é quando você dá o giro na sua moeda e o lado oposto vai encontrar a direita ou a esquerda. E o catálogo faz as seguintes sugestões de valores. R$ 85,00 para a MBC, R$ 180,00 para a Soberva e R$ 320,00 para o Estado Genuíno Flor de Cunho. Reverso, invertido, pessoal, é quando a moeda praticamente está aqui 100%, aqui ela está quase 100%. E o catálogo faz as seguintes sugestões de valores. R$ 125,00 para a MBC, R$ 260,00 para a Soberva e R$ 490,00 para o Estado Genuíno Flor de Cunho. Agora que fica interessante. Wellington, após a sua explicação, eu tenho 10 moedas dessas sem erro e uma com erro. A moeda com erro, ela te ajuda a fazer uma venda casada, agregando mais valores. Mas a pessoa só quer a moeda com erro, você vai conseguir negociar, pois ela tem um forte mercado. A moeda sem erro, eu consigo negociar. Para colecionadores que já estão há mais tempo dentro do mercado, com certeza ele no momento não vai querer essa peça, pois ele já tem essa peça integrada na sua coleção. A moeda sem defeito, ela vai integrar a uma coleção de um colecionador novo que está chegando. Então, entenda, qual dessas peças você tem um grande mercado? O mercado para moeda com defeito é diferenciado, pois nem todos os colecionadores grandes que estão aí mais tempo dentro do mercado, quando a gente fala grande é porque já está mais tempo dentro do mercado e ele já tem um leque maior dentro da sua coleção. Nós, dentro do colecionismo, dentro da numismática, somos todos iguais. Você pode ter uma peça que é um sonho meu ter dentro da minha coleção. E isso faz com que você esteja no mesmo patamar de quem já está há muitos anos dentro da numismática. A numismática tem esse tempero especial. Encontrei a moeda com defeito? Você tem vários sites, viu, pessoal? Somente moedas que não circulam. Você tem mercado livre, você tem loja de numismática na sua cidade, você tem o lugar que mais vende moedas. Facebook, grupo de numismática e grupo de colecionadores de moedas. É lá que eu estou direcionando vocês. Primeiramente, é importante você identificar a moeda que trabalha dentro do mercado com valores diferenciados. As moedas que os colecionadores estão à procura. Moedas difíceis de achar. São as moedas com defeitos. Moedas de tiragem baixa. Moedas que têm, na sua característica, uma tiragem de 100 unidades. Moedas raríssimas. Então, é muito importante você conhecer os fatores que agregam bons valores às moedas. E entre com tudo dentro do mercado. Nós estamos aqui para ensinar, para direcionar. Você tem que dar o primeiro passo. Então, atento a esses detalhes. Aos fatores que agregam bons valores às moedas. E entre dentro do mercado. Chegou, entra dentro do grupo. Faz a postagem da sua peça. E aguarde. O colecionador entra em contato com você. Boa sorte. Fique com Deus. Muita saúde, paz e esperança. E vamos que vamos para cima. Juntos, atravessar fronteiras. Saúde, paz e esperança. E sucesso a todos dentro do universo mágico da numismática. E aí E aí E aí E aí Amém.